Olá, boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana das séries A e B do Brasileirão. A Soeva vence uma régua e conquista a vaga inédita para a final da Liga Nacional. Atlântico empata com a América e carimba mais uma final na Liga Gaúcha. E na entrevista vamos falar com uma técnica de futebol que atua nos mais diversos times. Um jogo em que o Grêmio foi mandante, mas não jogou na arena. O tricolor foi até Caxias do Sul e enfrentaram Vitória da Bahia. Começou perdendo, mas logo buscou empate e não conseguiu mais furar a meta dos baianos. Grêmio e Vitória entraram em campo com interesses bem distintos. Os tricolores querendo garantir seu lugar entre os quatro primeiros. E os baianos querendo distância dos quatro últimos colocados. Como ambos queriam vencer, um gol para cada um. E o primeiro foi do rubro negro baiano. Davi tabela com Felipe Souto, que serve Patrick. E ele só tem o trabalho de tirar do goleiro e botar a Vitória na frente. Dois minutos depois, Leonardo tabela com Ramiro e cruza para Fernandinho de cabeça, deixar tudo igual no Jacone. E o tricolor mantém-se na vice-liderança. Já para quem esperava a volta do Inter para a Série A, vai ter que esperar mais uma rodada. Colorado saiu na frente, mas cedeu o empate para o Vila Nova e adiou de novo a sua subida para a primeira divisão. O resultado, mais do que isso, selou a queda de Guto Ferreira no comando técnico da equipe. Da Alessandro cobra a falta. A bola passa por toda a extensão da área, mas Rodrigo Dourado acredita e devolve para o meio da área, onde Cláudio Vink aproveita e bota o Inter na frente, 1 a 0. Resultado que recoloca o Colorado na Série A. Mas no começo da segunda etapa, nova bola parada, desta vez para o Vila. Alain Mineiro cobra, Tales afasta e Juan despretensiosamente acertam um voleio muito esquisito. Mas a bola entra e garante o empate do Tigrão no Beira Rio. Dos gaúchos, quem comemorou o mesmo foi o Brasil de Pelotas. O Chavante foi até Belém do Pará e saiu de lá com três pontos na bagagem e muito perto de garantir a sua permanência na Série B. Ednei cobra a falta para o Chavante. Ninguém vai na bola e ela entra no cantinho. Falha do goleirão, 1 a 0 Brasil. Agora a falta é para o Papão, mas desta vez Bergson mete a cabeça e iguala o marcador. Festa na Curuzu. O Brasil ataca pelo lado esquerdo. Breno vai na linha de fundo e cruza para Cassiano, botar o Chavante mais uma vez na frente. E mesmo com toda a pressão do Paysandu, o Brasil vai ao ataque. Misael toca para João Afonso, que arrisca o chute. Na sobra, Cassiano amplia para o Chavante, 3 a 1. O bicolor da Curuzu ainda desconta com Julinho, depois do cruzamento de Magno. E ficou assim. Joinville e Asoeva vão decidir a final da Liga Nacional de Futsal. A primeira partida será em Venâncio Aires no dia 27 de novembro, às 8 da noite. Quatro dias depois, dia 1º de dezembro, em Joinville, está marcada a finalíssima, às 8h30 da noite. Melhor campanha da primeira fase, a equipe catarinense decide em casa e tem a vantagem do empate em caso de prorrogação. O Jeque se classificou na semifinal contra o Foz Cataratas, que venceu a partida de ida por 2 a 1 no Paraná. E perdeu-a de volta por 6 a 0 em Santa Catarina. Na prorrogação, nova vitória garantiu a vaga ao Joinville. Na outra semifinal, Marreco e Asoeva empataram em 2 a 2 em Pato Branco, no Paraná. E em Venâncio Aires, 5 a 2 para o time da casa. A Asoeva largou na frente aos 14 minutos com Igor de bate-pronto. Dois minutos depois, Igor recebe dentro da área e marca mais um. O terceiro foi de Daniel na saída do goleiro. No segundo tempo, Daniel desarma o ataque do Marreco e despacha a bola, que atravessa a quadra e vai morrer no gol paranaense, 4 a 0. Logo depois, o goleiro Linha lança Sinoé, que desconta. Mais um do Marreco. Sinoé conclui, agora de cabeça, com assistência do goleiro Linha. A falta de goleiro fixo facilita a vida de Igor, que marca outro de cobertura. Final, Asoeva 5, Marreco 2. Parabéns ao pessoal da Asoeva e agora é focar no título contra o Joinville. Já aqui no estado, o Atlântico precisava de apenas um empate contra o América de Itapera e foi o que conseguiu para garantir sua classificação para a final da Liga Gaúcha. Detalhes você confere na reportagem da TV Bom Dia de Erechim. Para a torcida do América, que foi a maior torcida visitante nesta competição, levando mais de 200 torcedores para a Erechim, era tudo ou nada. Apenas a vitória servia, pois o time de Itapera, além de ganhar no tempo normal, precisava de uma vitória na prorrogação, para desta forma conquistar uma vaga inédita na final da Liga Gaúcha de Futsal. E precisando dessas vitórias, o América não tinha tempo a perder em quadra e por isso, logo no primeiro minuto, surpreendeu o Atlântico com Kleber, que abriu o placar para os visitantes. Faltando três minutos para o final do primeiro tempo, o Atlântico marcou sua sexta falta e no Futsal, isso é tiro livre direto para o América. No primeiro tiro livre, o goleiro do Atlântico, Johnny, fez uma boa defesa. Na segunda cobrança, Silva ampliou para o América, 2 a 0 e fim da primeira etapa. De volta para a quadra no segundo tempo, o Atlântico retornou motivado, tudo isso para buscar o placar. E logo aos cinco minutos, Grillo acertou um lindo chute de fora da área. Mas a tarde era mesmo do América, um minuto após, Silva voltou a marcar e também em um lance muito parecido, de fora da área, fez o terceiro para os visitantes. Com a vantagem do empate, o treinador do Atlântico, Giba, que até 40 dias atrás era o treinador do América, decidiu arriscar e colocar o goleiro linha, abrindo mais espaço em quadra. Até que logo aos 14 minutos, o treinador do Atlântico marcou o segundo. E Lucas deixou tudo igual para alívio da torcida do Galo, que viu o time se classificar para a final com um empate em 3 a 3. E agora no plano de jogo, recebemos Alessandra Rufimelo, formada em Educação Física pela Ubra e treinadora de futebol. Atualmente, ela comanda três equipes de futebol bem diferentes. O time masculino da Associação Atlética Acadêmica da URNI Ritter, aqui de Porto Alegre. O time feminino Batom e Bola, de Canoas. E ainda o primeiro time de futebol gay de Porto Alegre, o Magia Esporte Clube, que irá representar o Rio Grande do Sul dia 25 de novembro, na Champions League Gay, no Rio de Janeiro. Boa noite, Alessandra. Tudo bom? Boa noite, Cris. Boa noite aos telespectadores. Obrigada pelo convite de estar aqui. Para nós é uma honra, um prazer te ter aqui, porque são três times bem diferentes. Tu está num momento da carreira bem bacana, porque a diversidade tomou conta. Exatamente. É um desafio, né? Porque a gente não estuda para isso, para trabalhar com essa diversidade. Então, é uma coisa que a gente vai descobrindo ao dia a dia, de como trabalhar com três gêneros diferentes. Então, mas é futebol. É para todo mundo, todo mundo pode praticar. É o benefício do esporte. Ele é inclusivo, ele é para todos. Então, as diferenças são muito poucas. Porque está ali todo mundo quer jogar, está a fim de jogar e é isso que importa. Sim, os fundamentos do futebol são os mesmos para as três equipes. É igual para todo mundo, não tem diferença. A gente está acostumado mais a ver, né, Alessandra, meninas, mulheres treinando times de futebol feminino. Infelizmente, a gente vê muito poucas técnicas treinadoras comandando aí times masculinos e até mesmo um time gay, que é uma novidade, porque é o primeiro aqui de Porto Alegre. Quais são as dificuldades que tu enfrentou, assim, nesse início, nesses dois times que não são tão corriqueiros da gente ver uma mulher trabalhando? É, o futebol, ele é muito machista, né? Ele é um esporte extremamente machista, um ambiente muito fechado. Eu estudo há mais de 12 anos para estar onde eu estou trabalhando hoje com as equipes. Eu sou formada em Educação Física, eu fiz curso de treinador, eu faço diversos cursos, estou sempre pesquisando e estudando. Eu, graças a Deus, com os meninos dali da UniHater, eu não tive problema nenhum, assim, não tive preconceito por ser mulher. Eles me receberam extremamente de portas abertas, não se importaram do fato de eu ser mulher, pelo contrário, então, tive respeito imediato deles, assim. E o Magia é uma novidade, né? Eu estou com eles há três semanas, o time existe há 12 anos, mas eu estou com eles há três semanas. Então, é uma novidade, foi uma empatia, uma paixão à primeira vista. E também, a gente foi muito bem recebida, né? Então, está bem legal de trabalhar, assim. E eles têm agora, o Magia tem uma competição, dia 25 de novembro, lá no Rio de Janeiro, né? Como é que estão os preparativos? A gente viaja dia 24, né, para o Rio de Janeiro, a gente vai participar da primeira Champions League, é um campeonato nacional. Existe uma liga chamada League, onde tem em torno de oito equipes, né? Com gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, e a gente vai estar disputando. Então, dia 25, a gente é o único clube do Rio Grande do Sul nessa liga, né? A gente vai estar representando o Estado. Então, assim, a gente está se preparando com o treinamento, intensificou os treinamentos, aumentamos os horários. E a gente tem feito alguns amistosos. Ontem, a gente realizou um amistoso, que a gente ganhou de 5 a 0, foi bem bom para dar uma moral para os meninos, para a gente se preparar. Então, está bem legal, assim. E a gente quer trazer uma rodada desse campeonato para o ano que vem aqui, né? No dia 14 de abril, a gente vai sediar a Champions League aqui em Porto Alegre. Que bacana. E tu estava contando que é o primeiro time gay aqui de Porto Alegre, mas já estão surgindo alguns outros, né? Isso, já estão. Acho que com o tempo a tendência é termos mais... Eu acredito que os meninos vão fazer escola, né? Vão incentivar outras pessoas a criarem novos times, assim como os outros meninos dos outros estados também. Eu acho que eles têm muito a ensinar. Eu diria que o futebol gay hoje pode ensinar muito ao futebol tradicional, né? Dito tradicional. E a gente sabe que treinador tem também treinador e treinadora tem também aquele lado um pouco psicólogo, né? Porque tem que gerenciar todo o investiário, né? Como é que é esse trabalho, assim, que tu desenvolve também com eles nesse lado mais emocional? Isso é interessante, porque nas três equipes tem essa diferença, né? Na Unirater é uma equipe universitária. Os campeonatos universitários são muito fortes, né? E muitas vezes tem universidades que dão uma estrutura muito grande, então, às vezes a gente não tem essa estrutura, os três times que eu trabalho, os meninos que treinam e jogam, eles se pagam. Eles que pagam o time. Então, a gente vai mesclando. Cada dia é uma novidade. Tanto com Magia, quanto com as meninas, quanto com a Unirater é bem. Legal. Alessandra, quem quiser conhecer mais o teu trabalho e dos times também, pode achar vocês pelo Facebook? Pode achar a gente pelas redes sociais. Tem a da Atlética da Unirater, né? A página no Facebook, a Associação Atlética Unirater. O Magia também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Magia Esporte Clube. As meninas do Batom, a gente ainda está produzindo as redes sociais. Ou pode me seguir também na minha rede social, Alessandra Fimelo, que também vai acompanhar o meu trabalho. Que legal. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. Mas eu volto logo mais no TVE Esportes, hoje recebendo o ex-goleiro do Grêmio, campeão do mundo e da Libertadores, Mazaropi. Também o conselheiro do Inter e integrante do site Future FC, que mistura futebol e cultura, o Eduardo Dias. E ainda o jornalista do SBT, Rodrigo Morel. Espero vocês, hein? Até lá. Beijo.